Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Na base no freestyle eu já componho, aí exec tá aqui, eu sei que pra nós dois é um sonho Cê morre pelo que acredita, nossa nós destrava, hoje cê vai viver pra acreditar o que cê nem esperava Aí pode pá, eu explico pra você, claro que aqui eu vou viver, é sobreviver Até porque sabe que aqui eu tô nessa sessão, minha rima é sobreviver, essa é a única opção Essa é a única opção, não, não, então se recolha, escutei trilha sonora, terceira opção é escolha Aí cê tá ligado, do rap lá vai assim, pode vir falar que é nóis que eu vou subir os dois tiozinhos Eu também vou subir, por isso que você já tá perdido, eu tô tipo choice, pois eu escolhi seu escolhido Isso que cê não tá entendendo, né mano, pode pá, que eu sou sujeito homem, eu sempre boto meu nome Cê escolheu seu escolhido, só que pagou de moleque, é que você tá pick choice, eu rimo estilo do rap Amigo, cê não entende, vou aumentar a frequência, que eu nasci pra trabalhar e virar minha própria referência Eu também sou minha referência, desanima, não você rima tipo vários outros MC que mandaram essa rima Por isso sabe mano que você não é notório, cê falou que era criativo, contraditório Aí sou muito criativo e não me sacrifico a esmo, fácil é querer ser os outros, difícil é ser si mesmo Aí parceiro deixa que do rap te mata, no quesito freestyle e das suas rimas minha mente é farta Claro que tua mente é farta, cê não tá conduta, mas essa batalha eu ganho, não é farta, cê não me furta Por isso sabe mano que eu tô fazendo free, e foi só eu sendo eu mesmo que hoje eu tô aqui Aí mas tá tranquilo, esse bagulho de roubo é o que eu mais detesto, talento eu nunca furto porque eu sempre fui honesto Você não entende brother, eu vou na disciplina, acorda cinco pra trampar e o dobro pra fazer rima Eu também tô acordando cinco, por isso que aqui eu não brinco, mas cê sabe que eu tô fazendo veste e aqui eu não minto Até porque cê sabe que o Ezequiel é foda, eu tô acordando às cinco e não ligo para quem se incomoda Meu Deus do céu que batalha sinistra, parabéns aos MC Tô fazendo a batalha contra o Ezequiel, eu vou te bater tanto que você quer dar reset Na sua história, sem dia de glória, hoje a sua derrota vai ficar na sua memória Tranculão, o estudante vai mandando, vai e volta na função, sem problema o poder do meu raciocínio é veloz Cês quis cê Deus é por nós, quem é contra nós Cê falou de memória, a rima é sem alarde, meu verso é bomba, pet, cê tá sem memória e card Essa que é a diferença, por isso que eu boto fogo, é você que dá reset porque cê perde o jogo Pois a Ezequiel já tá nessa batida, pois sabe que eu tô zerando o jogo da vida Mas pode acreditar que eu tô tipo o Jonga no RAP, não sei o que é rap game, videogame que eu não pude ter Tranquilidade mano, rima na batida, sem papo de videogame, eu sou jogador da vida Tu falou do bomba pet, eu sou mais de antigamente, te bato desde a época do Ning Levin Você fala até de jogador nesse versado, vários queria ser jogador, não estudou português, foi jogado Pra longe, mas eu tô fazendo mano nesse versado, eu sou jogador artilheiro, que é o mais marcado Tranquilidade meu amigo, seresia, a minha palavra foi jogada, meu RAP é poesia Olha só, tô nem artilheiro, tu é frustrado, fala pra caraca, mas não passa de um galhardo Sem papo de galhardo mano, eu tô progredindo, você que é galhardo, teu nível já vai caindo Até porque cê sabe, cê apanha no instrumental, pois é zé que acaba com o teu sonho internacional Tu falou de artilheiro, amigo, eu te entendo, teu internacional, se fudeu que eu sou Flamengo Na improvisação, eu tô tranquilo, alto é internacional, eu sou Flamengo, eu que sou campeão Eu também sou o Flamengo, por isso você é sequela, vou ganhar essa batalha e vai ter festa na favela E se você falou de artilheiro, eu já me destaco, teu coração é de vidro, no fim vai virar Lukaku Eu falou que eu não tenho ataque, mas ditado que eu já te supero Como é que eu não tenho ataque, se eu comecei atacando, já tao 1 a 0 Jure do que você eu apertei mano, aqui eu te bapo e selecto Pois, você falou que até se copar, sim, woo chate trap Na Moradiz com pinostão no Nord The Boy de d jeito é zé que deu gueto Seu trapião é pra gente, com aperto comigo, pra você é só teto preso Eu vou conversando comigo, mas você sabe que esse cara aqui não é de jeito homem É um nacional esperando por mim, tem a plateia gritando em meu nome É um nacional esperando por mim, tem a plateia gritando em meu nome Por isso que o Isaac tá te batendo, fazendo a rima que é legal Qual que é o problema do Isaac, comer cru, eu nunca afinar, eu tenho mais fã de canibal Tenho a manha de fazer dinheiro, pego o pé que passa isqueiro Nem me ensina é rataria, não me fala que é boeiro Vai passar de rio com o seu, cê sabe que eu ingresso no Paypal Mas eu não coloco no meu bolso, eu te coloco no meu bolso, sim, porque você é maravilhoso E esse cara aqui tá falando do inteiro, por isso que nessa barbela pra mim você é loque Coloquei uma louça no poeiro, na tampa do poeiro, eu tô voando, me chama de supercoce Olha ai! Rua! 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 Mas você sabe que é que aqui vai recôm Marro quadro do Petrópestão aqui na pista Até a manha de fazer dinheiro, pego o pé que passa isqueiro Bote o segundo e racista! Rua! formido racista DNA publica Alliance Mas eu acho que você é muito contraditório porque eu não tô vendo o seu dreadlock Então me fala que segue fala, você sabe meu amigo agora com a postura Pode chamar aqui, eu sou tipo o meu choque, sei porque tudo que eu faço é um choque de cultura É tipo dreadlock, mas você sabe que o exército dessa batalha aqui vai te bater Até porque aqui eu não tô de black power, mas quando eu rio eu mando que o black tem poder Isso é o que você viu, truca, por isso você tá com quem tá improvisado Mas não importa o cabelo que eu tô usando, eu vou ser tipo o cabelo, o MC que é disfarçado Mas sabe que o exec chega pra poder se destacar, eu tô ligado que ainda agora você veio falar de BK Você falou até de dormir, de sonhar, vou te botar pra dormir, né, com canção de Nina, rapá Você tem que aprender como é que eu faço isso daqui, por isso eu te mostro que aqui eu sou MC Mas cuidado com que você sonha bacana, não vai sonhar em ser Neymar que é pra você não cair da cama Eu não vou cair na cama que você não fluiu, eu não vou, canção de Nina, tu é Nina, vini da Brasil Você vai perder, cê sabe que esse é o argumento, o meu flow da zona oeste, eu vou daqui até o centro Esse é o epicento de freestyle, por isso que eu te quebro quando eu faço meu detalhe Nem falei de BK até porque meu mano, você é o pior, o teu ego ficou gigante e você não ficou melhor Eu não fiquei melhor mano de verdade, eu tô crescendo que é pra tentar ficar maior do que a saudade Aí por isso eu faço a rima que é de verdade, por isso eu tô te mostrando toda minha habilidade E eu tô viajando mostrando a gourmetto, pra não deixar minha preguiça ser maior que o meu pensamento Por isso cê não entende, eu vou rimando é o papo reto, a preguiça não é maior do que a vontade de dar certo A vontade de dar certo, por isso eu tô no versado, eu saí da minha casa, eu tô aqui em outro estado Até porque você é otário, me explica o que é preguiça, essa palavra não tem no meu dicionário Não tem no teu dicionário essa intriga, é porque tu tá com gula de ganância com o rei na sua barriga Não sabe entender, cê tá ligado o verso clube, você não vai me matar por causa que o marcado pra morrer assume Com o rei na sua barriga me acompanha, essa história é diferente, quem tinha um era minha mãe Por isso que eu nasci aqui nessa briga, é zé que veio o gênio, antes de nascer ele esfregava a barriga Ele esfregava a barriga, a mente ecoa, e mesmo se esfregar sua mente não sai uma ideia boa Se quer falar de que, tu sabe que esse é o incêndio, eu flow junto com a batida, somos meus três beijos Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Que que é isso? Quando a verdade não é bacalha, você falou de derrota Se enfrentar com o Zeg tá fudido, melhor mudar de rota Aí, cê não sabe ver nessa parada, refigora o que é adiantamento se cê não volta pra ver Se não fica atento, vai sendo improvisa Já que cê quer francês pra me ganhar, é bom sua camisa Aí você não tá pegando uma vaca, porque você tá de casaco, mas é tu que troca casaco. Mas pode ficar tranquilo, que cê abre casaco e nunca que dá vacilo, por isso que eu vou te explicando perante essa sessão. A sua rima é burra, você tomou uma surra, esse terceiro round é só pro freestyle de campeão. Freestyle de campeão, cê acha que cê ganha briga? Você achou que foi roubado? Primeiro round que o diga. Cê tá entendendo? Você quer usar essa arma? Eu perdi por causa de uma palavra, isso não foi justo, foi o karma. Aí mas pode falar que eu faça o meu free, cê perdeu por causa de uma palavra, mas essa é a arma do MC. Então minha mente é mais concreta e completa, por favor use essas palavras de forma correta. É a arma do MC, então por favor repete, sabe o nome da minha arma? É DK47. Então cê tá ligado agora na batida, minha arma é arma G-DOM, avocalipse na tua vida. Mas cê já escuta MC, dá por isso que eu tô no flow, então abaixa sua arma, levanta a mão e faz roll. Aí por isso cê sabe mano, a rima que segura, eu sou Tony Stark, não é arma, é armadura. Levante sua arma, levante a mão e faz roll, então levante a bola, domina o peito e faz gol. Essa aqui é a diferença, cê tá ligado, é segredo, você vai voltar pro Maranhão hoje cedo. Mas eu sou neto, por isso que eu incendeio, se é futebol ganhar batalha, pôs pro meu voleio. Aí isso cê não tá entendendo, a rima é enorme, então chama o BC1 que acerta onde a coruja dorme. Você falou de voleio, entra em declínio, nem se joga vôlei, você pega o saque do meu raciocínio. Então, eu lembro até da seleção, volta pro vôlei, cê perde na aldeia pro Bob e pro Lucão. Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, batalha com 10 mil reais em premiação, show de MC Hariel e sorteio de um Jeep Zero Kilômetro. Um iPhone 12 e um PC Gamer pro nosso público, como participar? Arrasta pra cima meus lindos.